De volta aqui no canal Spots, é isso aí, estamos ao vivo já, inclusive no Instagram do nosso B-Boy. Daqui a pouquinho, B-Boy aqui comigo, já estou com a medalha aqui do Arnold Classic, onde ele participou e foi muito bem. Daqui a pouco ele vai conversar comigo, só quero pedir aqui ao Márcio André, que ele está hoje com vontade de trabalhar. Fecha aqui na medalha, fechar, fecha nela, ok? Olha que medalha linda, vou virar só a posição, meu Márcio, olha, olha. Olha, meu amigo, pesa, viu o negócio, é pesada. Beleza? Virou de novo? B-Boy vem para cá, parceiro, vamos bater um papo aqui com a gente, daqui a pouco você atualiza as suas redes sociais. Já? Vai, publicou já? Publicou? Não, ainda não. Publica, vai, publica, eu espero você publicar. Esse cara é diferenciado, eu gosto muito de receber o B-Boy aqui, porque além da irreverência, a entrevista fica bem bacana, solta, né, quando conversa com ele. Prepara o break aí para ir para o intervalo, o break é do B-Boy, viu? Prepara o break aí do intervalo, viu, Márcio? Prepara aí o break, quando eu chamar o intervalo depois da entrevista, que a gente vai um break aqui, que o nosso B-Boy é dançarino. Beleza? Beleza, parceiro, obrigado, B-Boy, por ter vindo, viu? Cara, eu que sempre agradeço, porque estar aqui é uma honra muito grande, estar do teu lado, viu, meu amigo? Eu vi você dar entrevista com o meu amigo Eduardo Caduto, eu fiquei muito bravo, o Eduardo querendo tirar uma sátira com o B-Boy, que isso é... Ô, Eduardo, isso é só coisa nossa, viu? Isso aqui é coisa nossa. Ele me zoou ali, viu? Ele zoou muito, ele zoou muito. Ô, B-Boy, fala um pouquinho dessa tua experiência no Arnold Classic, porque é uma das competições mais importantes e é a que você sempre sonhou. Das vezes que você vinha aqui, você falava exatamente do sonho, até porque o Arnold Schwarzenegger é um dos caras que mais espelham o fisiculturismo no Brasil e no mundo inteiro. Muitos fisiculturistas se espelharam nele. E eu gostaria que você falasse como é que foi a experiência em ter participado, onde foi a competição? Foi na Expo Transamérica, em São Paulo. É a minha... a minha primeira... o meu primeiro Arnold. Inclusive, no Arnold mais competitivo que teve no Brasil, foi esse ano que ele já não é mais Arnold Brasil, ele é South America. Olha só. O Arnold a nível de Sul-Americano. Então você enfrentou, por exemplo, você teve a oportunidade de disputar, não enfrentou, né? Mas teve a oportunidade de disputar essa questão do corpo perfeito com muitos do continente, foi isso, meu amigo? Exatamente. Colômbia, Uruguai, Argentina, Chile. E ele é aberto para atletas também de outros países, como veio atletas também dos Estados Unidos, de outros lugares. Quantos dias foi de evento? Três dias de evento. Três dias de evento e saiu de bom. E foi o momento em que você estava participando? Explica pra gente. Exatamente. Essa é a minha categoria. Inclusive, os melhores do Brasil e da América do Sul estão aí. Sim. E foi muito competitivo, muito competitivo. O nível foi muito alto. Me fala um pouquinho do que você precisou passar até chegar aqui no Arnold Classic. O que você precisou passar em termos de luta contra a balança para poder bater o peso. Você emagreceu bastante para poder estar aqui disputando. Eu gostaria que você falasse também das dificuldades de investimento mesmo para a competição. O que você teve de superar, como superar para poder participar? Eu, graças a Deus, com a parte da minha preparação, não estou tendo muito gasto. Está conseguindo hoje a galera chegar junto, né? Graças a Deus, por conta dos patrocínios que eu venho tendo. E essa preparação, o que me dificultou mais foi a parte psicológica. Foi mesmo, Biboy? É. Você teve que eliminar quantos quilos, por exemplo, para poder chegar no perfil ideal? Eu estava com 106, bati o meu off com 112, aí depois baixei um pouquinho e segurei com 106. Entendi. Depois baixei para 95. Olha que diferença, meu irmão. Um cara desse aqui, nós estamos falando de um cara que já tem um corpo perfeito, um corpo diferente dos outros. E aí, de repente, um cara desse disse que bateu de 112 para 95 quilos. Meu amigo, meu amigo. É difícil, muda muito a rotina porque você tem que saber diferenciar família, trabalho, preocupações do dia a dia, as nossas responsabilidades com feira, aluguel, escola de filho. E a rotina muda muito porque você fica muito restrito com a alimentação e você tem que ter a parte psicológica boa para você poder lidar com as pessoas, com as redes sociais, com o trabalho, com os problemas do dia a dia. E essa minha preparação foi mais difícil, mais nessa questão. As outras, realmente, o que foi as minhas maiores dificuldades foi a questão financeira. Mas essa, graças a Deus, foi tudo bem. Você conseguiu as passagens, conseguiu tudo? Isso, a ANC chegou com alimentação, inscrição, hotel, tudo o que eu precisei para estar no Arnold, a ANC me ajudou. Essa é a empresa que realmente me adotou, me acreditou em mim. E esse, como meu primeiro Arnold, foi um sonho realizado. De poder ter contato com os atletas que eu só via através das redes sociais. E poder estar com eles no mesmo palco, poder conversar com eles e estar disputando do lado deles é um sonho muito grande. É uma conquista muito grande. Qual foi a sua posição, Biboy? Eu fiquei em quarto. Na verdade, eu ia ser top 2, perdi algumas pontuações por causa dessa sunga. Que mudou o padrão da sunga, ela parece mais uma cuequinha. E essa parece uma cueca box. Certo. Você ainda tentou até puxar para deixar com que ela ficasse? Exatamente. Mostra aqui que eu puxei para mostrar um pouco mais o quadríceps, deixar a linha de cintura mais fina, mostrar a musculatura do glúte. Quem deu essa sunga? Foi o patrocinador para você? Não, eu já competia com ela. Já competia com ela, né? Aí nesse caso você teria que ter uma sunga bem menor nesse caso. Um pouco menor, isso. E para valorizar o meu físico, a sunga não pode ser reta. Ela tem que vir em V na frente para deixar a minha cintura mais fina. E eu fiquei um pouco quadrado por conta dessa sunga. E antes de subir no palco eu perguntei, eu posso subir com essa sunga? Não, pode subir. Só que os árbitros internacionais, eles não têm brincadeira. Viu qualquer coisinha, eles... Corta, né? Corta. Tá vendo, Márcio? Você espera. Márcio, desencorte do vidro, por favor. Vamos trabalhar com entusiasmo. A gente não... Você imaginava, B-Boy, que o B-Boy pudesse ficar na quarta posição, perder pontos preciosos por causa de uma sunga? Rapaz, é revoltante. É revoltante, né? É revoltante. É revoltante, né? Ele se prepara tanto... Mas serve, ô Márcio, todo problema, ele serve como lição, né, B-Boy? Exatamente. Ele não sabia, tanto é que ele perguntou. Ele não sabia, mas o cara disse que podia e ele pôde, realmente. Ele não entrou? Ele entrou. Só que os árbitros, eles são rigorosos nesse sentido. Então, a sunga do B-Boy... Eu vou dizer aqui, B-Boy, não conheço muita coisa não, mas botando essa foto aqui, isso aí parece um cuecão mesmo. É, ela tinha que vir aqui, já mostrando a metade do grande. Exatamente. Aí eu tenho certeza que a primeira coisa que ele vai fazer agora é comprar uma sunga nova. Exatamente. É o que eu já saí de lá pensando nisso. Eu já sabia. Eu já sabia. Eu já sabia. Eu ouvi a minha emprestada. Não tem lição melhor do que essa? Tá vendo, B-Boy? Ele agora já sabe que vai comprar uma sunga em dois dedos. Mas o que eu fico feliz é porque quando você vai competir em competições grandes, você sabe o porquê ficou naquela colocação. O ruim é quando você está bem, bem competitivo. Você sabe que poderia estar melhor e não sabe o porquê você não pegou aquela colocação. Eu estou com você aqui, B-Boy. Eu quero só falar de coisa boa, tá certo? Não quero falar só de coisa ruim, não. Até porque falar do que perdeu, a sunga e tudo mais. Para mim, você ficar entre os quatro, para mim, já é um motivo de muito orgulho. Já é uma vitória para a gente. Muito orgulho. Quantos atletas você precisou participar, entrar naquela rota mesmo de apresentação do corpo, contra quantos ali? Eu competi contra 19. Aí, pare. 19. 19, meu amigo. E outra, esse indicador para chegar lá, tem que ter, meu amigo, um nível muito a soma da média. Não é só pagar, não, porque passa por uma série de critérios para poder participar, né, B-Boy? Você precisa de índice para poder participar do ano do Clássico. Tem que estar classificado, participar de competições anteriores para poder chegar no Arnold. Esse é o momento aí, B-Boy, que você foi escolhido? Como é que foi essa apresentação? Esse daí já é a parte dos finalistas. Esse é a parte da premiação. Certo. E o campeão da minha categoria foi o overall. Foi o overall? Foi o cara que ganhou de todos os outros campeões e pegou o Procard. Então, a pedreira estava na minha categoria. Ele é de onde, B-Boy? Ele é de Minas, mas está morando em São Paulo, que ele agora está com um contrato com a Max Titani. Super patrocinado, super patrocinado. Ah, super. Ele é atleta da Max Titani, o Júlio Balestrin, que é uma empresa a nível nacional, né? Eu sei. B-Boy, o que você vai fazer agora para poder manter essa chapa aí, né? Esse shape seu aí? O que vai precisar mandar? Eu tenho a minha primeira, vou ter duas competições internacionais. Tem uma que está para confirmar na Argentina agora, essa semana eu vou confirmar. E já estou me organizando, atrás de passaporte, essas coisas, para fazer minha primeira competição em Las Vegas. É, né? Aí vai ser o Mister Olimpia Amador, que eu estou na briga de conquistar o Procard para estar competindo em competições profissionais. Cara, isso é muito legal quando se fala da participação de um cara que mora aqui em Alagoas de competições internacionais. O que o B-Boy está adquirindo de experiência em participar em competições com o B-Boy? Não estamos falando só de índice, não, Márcio, que ele está atingindo, não. Estamos falando de uma experiência do cara estar ali envolvido com os melhores fisiculturistas do Brasil e os melhores fisiculturistas do mundo. Você sabe o que isso significa? Uma rede que ele cria de respeito, que lá fora vai ser uma rotina para o B-Boy. Daqui a uns dias ele não vai estar participando aqui de campeonato alagoano, de campeonato regional, não vai poder participar só para poder ganhar índice. Ele vai participar por isso. Mas não vai ser de qualquer competição, porque é um atleta que vai se encontrar num nível acima dos outros que aqui se encontram. E as portas, elas estão se abrindo, né, B-Boy? Você já falou, por exemplo, da presença de patrocinadores. Eu tenho visto nas suas redes sociais que você tem sido convidado para poder participar de campanhas publicitárias, né? Ou seja, graças a Deus, isso também está sendo uma coisa muito boa e muito difícil, diferente daquilo que o fisiculturismo tem, né? Porque a maioria passa pelo maior perrengue, não é verdade, B-Boy? É verdade. É difícil. É difícil, principalmente quando você tem família, você tem responsabilidades, então você acaba com o básico do básico para poder se preparar e você percebe que se você tivesse um pouquinho mais de investimento, você conseguiria ir um pouco mais longe. Mas eu dou graças a Deus porque eu consigo arrumar amizades muito fácil, então é uma das coisas que me ajudam bastante porque um patrocinador me ajuda e a gente acaba fazendo amizade, acaba tendo aquele apego e a gente acaba firmando mais a parceria. Isso é muito bom. Mas é muito difícil, eu entendo a situação de muita gente. É, cara. Às vezes você tem um físico preparado para competir em uma competição nacional, mas você tem a dificuldade com a passagem, com a alimentação, hotel, é muito difícil. Você tem vontade, você tem desejo de fazer, mas muitas vezes esses desejos e essas vontades elas esbarram na falta de apoio, né? Exatamente, porque hoje em dia não é só ser o atleta. Às vezes você é o melhor, mas perde espaço para alguém que tem mais seguidores na rede social, para alguém, para algum blogueiro que às vezes nem segue tanto a sua rotina, mas faz bem o marketing pessoal, faz melhor do que você. É, então a gente acaba perdendo espaço. É verdade. Hoje em dia mudou muito, então se você é uma pessoa que não sabe se comunicar, não sabe se expressar ou tem dificuldade de mostrar o seu trabalho, às vezes por falta de um celular bom, que tem uma câmera legal, por coisas simples você perde... Hoje é essencial tudo isso, né, Giborio? É, perde. É essencial, né, Giborio? Perde apoio, é, para a gente, a gente não tem que ser mais apenas o atleta, a gente tem que ser uma pessoa que saiba fazer marketing, tem que ser um blogueiro, um vlogger, alguma coisa assim. O que o Bui vai estar colocando aqui é muito importante também, porque a presença da tecnologia hoje, ela passa uma impressão, uma ideia para as pessoas, né, Márcio? Você, por exemplo, se publica imagens em determinado local, o cara já sabe se você está vivendo em uma fase boa financeiramente e uma fase ruim. Você sabe se um atleta é bom ou se ele está realmente tendo resultados, ou se um atleta é ruim, se ele está no ostracismo, está fora. Então, é tudo muito relativo essa questão também de rede social. Hoje em dia, a rede social está muito superficial. Muito. Não é aquela realidade. Tipo, eu tenho, sou um cara humilde, simples, mas muitas redes sociais, as pessoas não enxergam aquilo, a sua realidade, realmente. É verdade. As pessoas olham o meu Instagram, pensam que, pô, o cara é bem de vida, o cara tem uma estabilidade, mas não sabem a minha realidade, não sabem o que eu passo. Só você sabe, meu filho. Tem patrocínio, pô, está bem, mas não sabem que cada coisinha daquela ali é conquistado com muito suor. Pois é. B-Boy, eu gostaria, inclusive, que... Está na hora, né? O pessoal fica lá em casa ansioso, né? Está na hora, né? Já sabe o que é, né? Está na hora? O break ou... Não, o break não. Calma. Você acha que eu vou encerrar a entrevista antes de você mostrar a shape? Ah, meu amigo. Não, está na hora, né? Ainda bem que a minha pele subiu. O Max já estava aqui direto, no meu ouvido aqui, o Max. Pega ele para tirar a camisa aí. Pega ele para tirar a camisa. Foi, não, Max? É o Max? E pedindo foto, né? O Max disse que não ali. O B-Boy, por favor, eu gostaria que você trouxesse antes de fazer a exposição realmente do seu corpo. Você já adquiriu quantos quilos novamente depois da duela? Eu não estou subindo muito peso. Está mantendo? Agora estou mantendo e tentando melhorar mais a qualidade do meu físico. Você sobrevive hoje, único e exclusivamente, de seus treinos, né? Isso do seu corpo, é isso, B-Boy? Você tem outra fonte de renda? Hoje, a minha fonte de renda é o meu esporte. Pronto. Isso é muito importante, porque o cara passa a ter mais disciplina e zelo. Quantas horas você treina por dia? Duas horas, fora os aeróbicos, que eu às vezes faço um ou dois aeróbicos de uma hora. Pois é. E em casa, alimentação super balanceada? É. Totalmente restrita. Agora eu estou comendo um pouco mais, eu posso ter um pouco mais de tranquilidade, fazendo menos cargos, mas a rotina é a mesma. Vamos lá? Tirando o microfone, vamos para cá, o B-Boy vai mostrar um pouquinho da chapa dele agora aqui para a gente, é o shape, né? Como muita gente fala. E aí, é o seguinte, vamos trazer o B-Boy aqui, fazer um aquecimento aí, B-Boy, rapidinho. Ô, pessoal, só peço o seguinte, não bota a música de Gogo Boy, não, tá? Aqui com o B-Boy. É, da última vez me sacaneou. É, botar a música de Gogo Boy, não é nada para o cara aqui, vai ser. Eu tiro aqui, o recepção. Esse B-Boy, como é que é o sexo na parede? É brincadeira. O cara bota a música de Gogo Boy, Márcio, para o cara, bicho. B-Boy, aqui, tá certo? Pronto, B-Boy vai fazer, pode tirar a camisa, pode tirar a camisa, B-Boy. Ficar com o boné mesmo, quando o seu patrocinador, dá para cá a camisa. Pronto. Esse é o nosso B-Boy, campeão de tudo, viu? Campeão de tudo. Eita, ele tirou a roupa, foi do meu amigo. Pronto, ele já veio pronto. Pronto, B-Boy, vamos lá. A música está rolando aí, a galera meteu um break para você. Deixa eu botar aí um break aí para ele, para ele se apresentar em ritmo de break aqui, por favor. Liga a caixa, liga a caixa aqui. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado? Então, ô, libera aí o som para o B-Boy. Vamos limpar. É não? Não está saindo não, é? Então, vamos aumentar um pouquinho aí o volume aqui, rapidinho, para deixar o nosso B-Boy aqui, para o dentro, pelo menos no clima. Vamos lá. Aumenta aí, Big Mel, vai. Vamos lá. Cara, espera. Eu vi que é diferente demais. Viga, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Não vai gastar para o intervalo. Vai gastar para o intervalo. Parabéns, Big Boy. Tome 10. Esse é diferenciado. Ele fez igual aquele, tinha um robô lá, não foi também, não foi? Não tinha um robô lá em São Paulo, não foi igual o robô lá. É diferenciado mesmo, porque ele falou que ele quase seminou aqui, pousar, dançar. É só o canal esporte, Vim. É só o canal esporte, rapaz. Aí, ó. Aí tem uma TV lá do Ceará que quer copiar a gente, entendeu? Não tem condição, não, porque a gente não combina nada aqui. O cara vem para cá para poder fazer a coisa. Olha o cara no break ali, igual o B-Boy. Bota aí a imagem no break aí, para ver que o B-Boy está por dentro, está atualizado. Olha aí, ó. Olha o B-Boy aí, ó. Olha aí, ó. Olha no break aí. Então, B-Boy, já que você está dançando, vamos a um rápido intervalo com o B-Boy aqui no break. Vamos a um break agora. Voltamos já. Voltamos já.